Uma enorme tempestade de neve, há dias impede o Projeto Aurora de localizar Zé Polar. Um urso polar muito importante para a pesquisa de preservação da espécie. Luba encontrou o Zé Polar, mas ele não está sozinho. Por favor, não machuquem! Vá embora! Não temos medo de tubarões, nem de carne, muito menos de metal. Acabem logo com isso! Ai meu Deus! Me escutem! Esse urso é muito importante! Esperem! Deixem ele falar! Obrigado por me ouvirem! O nome dele é Zé Polar e os humanos estão estudando a vida dele. Para nós o nome dele é comida! Estamos famintas, por que deveríamos poupar a vida dele? A coleira que ele carrega contém dados sobre a vida dele. Essas informações vão ajudar a entender muitas espécies, incluindo as orcas. O gelo está cada dia menor. A comida está escassa e todos fazemos sacrifícios para sobreviver. Se esse urso é importante para ajudar os humanos a reverter isso, então vá! Leve seu urso! Muito obrigado! Adeus! Mais uma vez, Luke teve sucesso em sua missão. As orcas vão continuar caçando, mas ficarão bem. Depois desse susto, Zé Polar não vai se arriscar novamente a se perder. Muito bem, galerinha! Deixe o like e se inscreva no canal! Tchau! Tchau!